No primeiro gol do Santos, Almir cruza, a bola desvia no zagueiro e Guga acerta uma bela virada, 1 a 0 para o Peixe. Índio levanta para a área, o beck espana, mas Guga, esperto, executa, Santos 2, Ituano 0. Darcy lança Guga, que passa pelo goleiro Márcio e faz por cobertura, lindo, foi o terceiro de Guga na partida e o sétimo gol dele no campeonato. O Ituano desconta, Silva falha e Márcio Flores aproveita de pé direito, Ituano 1, Santos 3. Mas o desfile do Peixe continua e olha só o golaço de Cuca para liquidar a fatura. Final, Santos líder isolado com 15 pontos, 4, Ituano 1.